Mas, todo mundo atéoto me encolhe a parte Esse é um prazer e tudo que eu entender Existe o meu mundo e tudo que eu cresci Esquecla de mim de ninguém para Wagner Porque eu nunca me conheci Beleza, eu sou doido, meu amador E eu venho pra punktём E eu vou ser Darth Vader E eu vou ser Reynolds E eu vou ser o physical Tarifa da tela Armosado Tchau, tchau. 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 Tchau.